Música Hello Kawaii, sejam bem vindos a mais um episódio da minha série de Minecraft Pixel Moon Yeee, estou aqui de volta, já estou melhorzinha Eu já tinha conseguido alguns triguinhos aqui pra gente, opa, está anoitecendo Eu já dei uma volta, consegui todas as cores possíveis que tinha dessa Apricone Que eram as frutinhas, eu consegui a verde, consegui a azul, vermelha e replantei elas Elas já até deram frutos, mas eu quis replantá-las pra gente ter bastante O que a gente vai fazer aqui agora, ah, continuar procurando Pokémon né Juliana Continuar procurando Pokémons lindos, maravilhosos E vamos ver o que acontece hoje Oh, tem um Starling aqui de 10 Tadinho, a gente já apanhou muito de um bichinho desse no episódio passado Sério mesmo Eu preciso achar um bichinho que seja mais, sabe? Aqui ó, aqui ele de novo Eita, está apanhando Vem cá Aí ó, vamos ver se a gente consegue a batalha agora Isso, ó, ele está, ó, vamos de novo, dar uma porrada nele Porrada, porrada, a gente tem que matar ele pra ocupar nossos Bulbasauros É triste, mas fazer o que né? Ó, a gente está quase matando Vamos ver Isso Não, meu Bulbasauros não, seu chato Mas a gente quase conseguiu dessa vez Que coisa Não gostei disso Ele bateu Ekans, ele bateu no meu Bulbasauros Ele bateu Não acredito É, mas agora a gente tem que ter as nossas Pokébolas E tendo as nossas Pokébolas A gente pode pegar e capturar ele assim que ele estiver cansado Aí a gente vai ter um bichinho melhorzinho A gente precisa fazer essa Anvil Que é uma bigorna Primeiro de tudo Porque é aqui que a gente vai começar a fabricar nossas Pokébolas Temos aqui nossa Anvil Vamos colocar ela aqui Já já eu mostro pra vocês como ela funciona Olha que bonitinha E a gente precisa também, acho que de um Hammer Eu não sei como é que faz o Hammer Não sei, mas a gente aprende, né? Vamos ver, acho que é assim, ó É este Hammer Que a gente vai usar junto com a nossa querida Anvil Pronto, a gente pode guardar E a gente pode fazer com esse resto aqui Umas basezinhas pra gente fazer a nossa Pokébola Essa Pokébola aqui você vai colocar na Anvil Na nossa querida bigorna Você coloca assim Você vem aqui com o seu martelinho Opa Eu fiz errado? Ele tem que ficar clicando Isso, clicando que ele vai fazer a metade da nossa Pokébola Ó Conseguimos uma Vamos ir fazendo tudo aqui Enquanto as nossas frutinhas lá estão crescendo Aí mais uma Dá pra fazer vários tipos de Pokébolas Tem algumas que são mais fortes Que é pra capturar bem os bichinhos E outras são as mais básicas Tipo aquela vermelhinha Vamos pegar aqui Vamos fazer mais uma Aqui E eu já vou mostrar pra vocês como é que ela fica O martelinho gasta Mas acho que a nossa bigorna não Acho que ela demora, né? Aqui, ó Iron Base Temos aqui Iron Base Eu vou dormir um pouquinho aqui Que é melhor, né? A gente tem que curar nosso Bubassauro O ruim é que se a gente A gente precisa ter mais Pokémons, né? Pra gente continuar Põe o Pokémon ali Isso Pega ele de volta 20 de HP É... E vamos ver se já cresceu alguma aqui Cresce Por favor Não quer crescer nossos negocinhos Mas tudo bem Vamos continuar andando por aí Eu tenho um pouquinho de... Opa! Olha ali o treinador Olha aqui Tá acontecendo uma batalha Ó Drowze Drowze O treinador tá batalhando Aqui, mano Olha isso Aqui o treinador Que da hora, mano Tá acontecendo uma batalha ao vivo Aqui Drowze Adoro ele falando Drowze Opa! Tem minério ali Eu achei alguns minérios diferentes Depois eu mostro pra vocês Mas basicamente é alumínio Que é pra fazer outro tipo de Pokébola também Vamos pegar aqui esses ferrinhos aqui Que são importantes pra gente fabricar nossas Pokébulas Essas Pokébulas Esse aqui é o de 10 Será que a gente consegue o Magikarp? Ai, é o Magikarp Vai, Bulbasauro Folha contra água Vamos ver Vai, Magikarp Oh, Magikarp tá apanhando Magikarp tá apanhando Ah, Magikarp Pelo amor de Deus, né, cara? Aê Aê Não aconteceu nada Tá Vamos fazer um desse agora Isso Aqui Aê, ganhei 31 XP Beleza A gente tem que continuar fazendo isso Será que a gente pode usar as Magikarp Pra farmar XP Não, essa aqui não, né Essa aqui é nível 16 Será que o Bulbasauro dá conta dela? Vamos ver Vai, Magikarp Não vem me bater não, mano Não vem me bater não Ó, tá apanhando Até agora, tá apanhando Aê O Bulbasauro tá apanhando agora Aqui Ai, meu Deus Ai, meu Deus Será que o meu Bulbasauro vai perder? Ô, meu Deus do céu Tadinho Ah, ele vai morrer Tadinho É Já era, Bulbasauro Também é um nível muito superior, né Muito superior Aí, ó Já era Já era A gente tem que voltar lá pro nosso centro Pokémon E fazer com que ele se recupere Tadinho Mas, ó A gente tá indo bem Pra um começo, assim Sem nada A gente tá indo muito bem Eu poderia Ali, ó O bicho, de novo Eu acho que é o Mothless, ele Ele é muito rápido Ele foge da gente Pra onde que você foi parar? É um Fearow Eu confundindo com o Mothless Mas o Mothless é mais bonitão, hein É só a minha opinião Desculpa Sem querer ofender O Senhor Fearow Ai, ai Ai, 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 ai Minha piada interna Comigo mesma Desculpa, gente Ah lá A amarelinha já ficou pronta Deixa eu colocar aqui o Senhor Pra Ficar bem, né Vamos lá Ih Ficou, né Tá de boas, meu filho Tá de boas Deixa eu ver aqui A amarelinha já cresceu Pronto Deixa eu pegar aqui Uma amarelinha Mostrar a receita Pra vocês, né Dá pra cozinhar ela E com ela Dá pra você fazer A Ultra Ball Ó Com duas pretinhas Dá pra fazer a Ultra Ball Eita Essa é boa, hein Mais umas E a gente já dá Pra gente começar A fazer nossas coisas Eu vou deixar ela aqui Não, eu vou plantar ela de volta Pra gente ter bastante Vou plantar ela aqui na frente Vou mandar pra cá Agora É, games Vamos mandar pra cá Agora pra ver se a gente Acha mais frutinha Pra ver se a gente Faz a nossa primeira Pokébola Eu quero ir bem devagarinho Nessa série, tá, gente Não vou ficar com muita Pressa, não Porque eu quero Aproveitar e fazer Tudo direitinho Pra mostrar pra vocês Ah, aqui tem mais uma Pretinha A gente pega Pretinha Pretinha eu tenho Duas lá Plantada Então Essa aqui A gente já pode Cozinhar Eita Um ratatá Um ratatá Um ratatinho Bonitinho Deixa eu ver se dá Pra enxergar Nosso centro Pra cá Dá Dá pra Eita Tem uma ravina Aqui embaixo Vixe Vamos mais pra cá É, geralmente No meio da floresta Você Caraca Ah Juliana Desastrada Cai lá embaixo Geralmente É no meio da floresta Que você acha Esses Esses tipos de Frutinhas Deixa eu pegar a terra Pra gente subir Por que eu fui cair ali Né, Juliana? Por que? Por que será Que você foi cair ali? Eu ia dar um pulo Parcozeiro Mas eu não sei fazer Parcour Então Eu passo vergonha Vamos lá Vamos subir pra cá Ó Aqui Pra cá E pra cá Aqui Aqui E aqui Nossa A ravina Continua pra cá Depois a gente Atravessa de novo Guardem Eu tô sem Minimapa Aqui Acho que é pra lá Minha casa Já me perdi Ah não É aqui Ó Louca É pra cá Nossa Ó o Goldin Que gracinha Goldin Goldin Ó Tem uma mar de carpa Bem pequenininha Aqui Nossa Esse Goldin Ele é bem bravo Goldin 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 Magikarp Você tem o nível 6 Você vai ser minha vítima Você vai ser minha vítima Deixa eu sair daqui da água Que aí eu vou matar você Eu vou matar Vai Bubassauro Acaba com ela Mata ela Bubassauro Vai Acaba com ela Ai meu Deus A gente tá perdendo pra Magikarp Não Não sei Vamos Aê Usa o ataque Meu filho Usa o ataque Ataque Aê Vamos 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 meu filho Aê Vamos Mata Aê Consegui 41 de XP Uh Aumentei de nível Bubassauro HP de 22 Agora Nível 6 É isso aí Que a gente tem que fazer Pra evoluir Nosso Bubassauro Cadê Tem mais bicho aqui Pra gente matar Pra gente Conseguir dar um jeito Nesse Bubassauro Fraquíssimo Que eu comecei Deixar ele bem Boladão mesmo Sabe Aqui ó Aqui outro ó Vamos bater nesse aqui também Vamos lá Bubassauro Vai Bubassauro Bata Ataca Bubassauro Ataca Aê Vamos Mais Aê Vamos Mais um pouquinho Aê Aê A gente conseguiu Acho que um novo ataque Nossa Será Será Que a gente conseguiu Um novo ataque O que que é isso Que vocês estão fazendo aí Posso saber Oh meu Oh eles estão brigando Se eu tivesse uma pokebola Aqui Dá pra me jogar Ela nesse bichinho aqui A gente pegava ele Ainda mais se fosse Uma ultra ball Nossa Nosso Bubassauro Tá nível 7 já Acho que a gente vai Vai atacar aquele Magikarp Ali ó Não Não foi Acho que tem que ser Mais perto né Aê Vamos ver se a gente consegue Bater nesse aqui ó A gente ganhou um novo ataque ó Elite Seed Aê Magikarp Tá perdendo hein Vamos Agora eu vou pegar o jeito Disse aqui mano Agora vai Ó Nossa ele tá quase morrendo Mais um só Aê Matou 79 XP Ó Upamos de novo Nível 8 Bubassauro Tá ficando forte cara Tá ficando forte o cara Vamos lá Nesse aqui Mais Aê Vamos dar um ataque nele aqui ó Ó O Magikarp tá perdendo de novo Vamos Vamos jogar esse aqui novo Esse novo ataque Isso Acho que esse aqui é o mais forte dele Aê ó A gente vai conseguir Vai Bubassauro Por favor Mata todo mundo Vai Vai Bubassauro Vamos Aê Mais um pouquinho Mais um pouquinho Aê Nossa Nossa conseguimos outro ataque Nosso Bubassauro tá ficando Boladão Nossa Esse aqui é o nível 17 né Será que a gente consegue Bater nele Ó Eu já consegui Upar um pouquinho Meu Bubassauro Vamos voltar pra casa Que eu quero ver Se minhas coisinhas já Cresceram Pra gente fazer Nossa primeira pokebola E tentar pegar outro Tipo de pokémon Que só ele É difícil né Se a gente tiver batalhando A gente tiver dois Caramba Jesus Olha esse pulo Que eu consegui dar Se a gente conseguir Bater neles Nossa É Com dois pokémons É mais Oh Você quer porrada Toma porrada Na tua cabeça Toma Toma Porrada Não quer nem saber Você puxou Eu pra briga Vamos Ó Tem esse aqui ó Esse novo ataque Bellsprout Eu vou matar você Bellsprout Eu vou matar Não Eu tô perdendo Ah Meu Bubassauro Moreu Moreu Tadinho Mas ó Bellsprout Era nível 18 Né Não vamos Forçá-lo Tadinho Eu já ia caindo aqui Deixa eu descer por aqui Oh Que bonitinho Já pensou Eu achar um Pikachu Aqui Meu coração Ele deságua Eu deixei a porta Da minha casa aberta Não pode Nunca faça isso Nunca deixe a porta Da sua casa aberta Ó Tem um Odish Ali Vamos cozinhar Isso aqui ó Deixa eu comer um pãozinho Primeiro E o pior é que já tá ficando De noite hein Vamos ir atrás De outro Pokémon Vamos colocar aqui ó Isso aqui pra cozinhar Isso aqui pra cozinhar Esse aqui ó Alumínio Ingot A gente achou Vamos colocar esse pra cozinhar Acho que eu vou fazer Mais uma fornalha Porque né Mais duas fornalhazinhas Pra gente Ter tudo Sobre controle Aqui Vamos colocar as fornalhazinhas Aqui ó Será que ela Não aqui não abre Se a gente deixar Essa fornalha aqui em cima Né Juliana Não dificulta as coisas Não dificulta as coisas Juliana Aqui ó Troca esse Acho que a gente vai conseguir Fazer a pretinha Só acho Deixa eu ver Vou pegar mais carvão aqui Colocar pra cá Colocar pra cozinhar A pretinha Apricone Vamos fazer uma Ultra Ball Logo de uma vez Que a gente consegue Dar aquela Pegada no Pokémon Aqui ó Já temos uma Já temos uma amarela E falta E falta A outra pretinha Deixa eu guardar Aqui ó Nossa que bagunça Juliana Que bagunça Pronto Mais uma Mais uma Pra nós Vamos ver aqui Como é que é a receita Né É Uma amarelinha E outras duas Assim ó Pronto Agora sim Agora é o mesmo esquema Da É Da parte de baixo De ferro Você coloca Ultra Ball Aqui E clica com o Iron Hammer Faz assim ó Assim ó Aê Eu acho que precisa De agora Deixa eu ver aqui O Ultra Ball Ultra Opa Ultra Ball Pra fazer ela A gente precisa De um botãozinho Que é pedra Derretida Vamos deixar Uma pedra Nossa Eu tenho uma pedra Pra derreter aqui Caramba Vou deixar aqui azul Ahn Mais ferro Mais Verdinho É Se vocês verem Algumas vozes Ao fundo gente É que eu não tô sozinha Aqui em casa hoje Então Né É assim mesmo Vamos lá Vamos Continuar aqui A gente acho que Coloca assim ó E sim E põe uma bola Uh Temos uma Ultra Ball Quem a gente vai Caçar com essa Ultra Ball Hein Quem será que a gente Vai caçar Não sei Será que dá pra fazer Alguma outra Pokebola Eu tenho aqui A A verde A branco E a azul Ahn Tá Com a branca A gente faz Nossa Tá acontecendo Uma pancadaria Ali fora Deixa eu ver O que que tá Acontecendo Aqui fora Tá acontecendo Uma pancadaria Ali Opa Alô Vocês estão bem Alô O que que tá Acontecendo Aqui Você é nível 38 Nem vou mexer Contigo Cara Se a gente Ver algum Pokémon Enfraquecido Também dá pra Pegar com essa Pokebola Aqui Mas Aqui ó Aqui tem um Um Rat Kate Não Não quero não Rat É isso mesmo Rat Kate Ah Tá Beleza Vamos pra lá Que eu acho que pra cá É o que eu tenho Mais alguns Bichinhos Né Ali Vou pegar um tipo Água Não sei Ratatá Ó Um Gloom Não Não quero um Gloom Acho que a sementinha Preta já cresceu Ali de novo Aqui temos um Ratatá E temos um Oh Stunher Não sei o nome Desse aqui Vamos Vamos batalhar Com esse carinha Aqui ó Vamos lá A gente só Só tem que Enfraquecer Ele Não pode Matar Aí Aí Beleza Matou Eu Maldito Por que você Foi me matar Chato Deixa eu ir lá Ó Caterpie Por que você tá com Esse negócio Vermelho Na cabeça Posso saber Moço Por que você tá com Esse negócio Vermelho Na sua Cabecita Não é Caterpie Fear Ó o Fear Aqui de novo A gente conseguiu Mais uma bolinha Aqui Ó Tem outra aqui Ó Já Vamos pegar aqui Por pra cozinhar Nossas bolinhas Pretas Beleza Ultrachest Iiii Arroba Pixel Pixelmon Acho que tem Até umas Mochilinhas Aqui pra gente Fazer depois Creio eu Né Nossa Tem um bicho Aqui que tá Me irritando Ai Deixa eu Pegar meu Bulbasauro E Colocar ele Aqui pra ficar De boas Aí Agora sim Vamos tentar Só esse Vamos tentar Só esse Olha Nossas plantações Estão crescendo Aqui Fervorosa Seu lindo Aqui 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 Vamos lá Vamos tentar Gente Um Eevee Vai Eevee Que lindo Você é Eevee Desculpa Te bater Eevee Aí ó Só mais um Aí Mais um Né Aí Não Mais um Vocês estão Se matando Ae Ah Agora Bag Pokeballs Ultraball Vou jogar uma Ai meu Deus Vamos ver se a gente consegue Capturar ele Vamos ver se a gente consegue E Deu certo? Não deu certo Ah Ele tá ali Ele saiu Droga Ele tem mais Pokémon Ele quebrou minha Pokébola Filho Deu Mamãe Ai Eu não tenho mais nada Droga Tá Vamos bater nele Até ele morrer Eu não queria matá-lo Né Mas fazer o que? Ah lá Só mais um Isso Meu Bulbasauru Tá muito bom Ele não Levou nenhuma porrada Acho que ele vai upar agora Hein Upou de novo Eita Nível 11 Caraca Velho A gente não conseguiu Dessa vez É Pegar outro Pokémon Mas olha o nosso Bulbasauru O jeito que ele tá Nível 11 E gente Pra esse episódio não ficar muito grande Eu vou terminando ele por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram Por favor Clique no gostei Adicione os seus favoritos E se inscreva no canal Pra você não perder nada Beleza? Então é isso pessoal Até a próxima E fui!